Na aventura de hoje, o incrível Hulk vai acabar matando o Homem-Aranha zumbi Bem que ele merecia, ele estava fazendo coisas muito erradas Vem comigo, vem, então vem, vem, vamos ver Oh, Hulk está machucado E o Hulk ainda tem que derrotar muitos bandidos da cidade, ai Ah, quem será que... E é isso aí, irmão Ai, muito gostoso esse negócio que você me deu Ai, é mesmo, só que é 5 reais Ai, o que? 5 reais, não vou pagar porcaria nenhuma, irmão Você tá maluco, tá maluco, eu sou o Homem-Aranha zumbi 5 reais é um caceta, dá uma aqui Flanelinha Isso, Homem-Aranha, o que você tá fazendo, Homem-Aranha zumbi? Ah, não, o Hulk, o Hulk, eu vou roubar esse fio de palho, é um ponto, sei lá Não, Homem-Aranha, você não faz essas coisas, o que tá acontecendo com você, Homem-Aranha? Eu sou o Homem-Aranha zumbi, perseguição, perseguição Ah, eu pensei que ele volta aqui atrás dele Me dá no carro, meu tio, ai Alguém libera o carro pro Hulk Ah, pensei que você é um dois filhos de ponto Cadê? Tá ali, ele tá me esperando, pelo menos ele é justo, olha aqui Vamos lá, volta aqui, volta aqui O senhor vai explodir Ai, eu bati, eu sou um zumbi muito burro Cala! Ai, não, ai, pelas barbas do proteta Toma, moleque, zumbi, eu vou te derrotar pra sempre, vai cagando Toma! Ali, tá fazendo desfecção, mas o que basta te dar bolha? Toma! Ah, Hulk, você me matou Ah, Hulk, já tô cansado Ah, ha, ha, ha Seu ferrado, levou uma porrada Ah, você acabou quebrando minha perna Será que você já tá morto em um minuto e cinquenta? Ah, não, isso era um é um teste E eu ia ficar muito bem apertado Ah, agora eu vou correr daqui E vou entrar para o esgoto onde ninguém pode me encontrar Ah, ha, ha Eu vou te pegar no topo, vagabundo Ah, eu tenho poderes Ai, pode ter uma herói Ah, ha, ha Ah, ha, ha Toma! Vou fugir de você, seu grandão idiota Toma! Ai, cadê ele? O que que ele tá fazendo ali? Hum? Não é não, hein? Tô com a arma anti-aranha Cadê? Arma de SPP! SPP! Ha, ha, ha Não me viu? Ha, ha, ha Ha, ha Vai tomar! Não! Não! Bem feito, Aranha! Agora você morreu! Yes! Tchau! Tchau! Tchau!